O Conexão Agro está no ar, bem-vindo e bem-vinda. Essa semana foi realizado em Brasília o Encontro Nacional do Agro, organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O evento teve 3.500 inscritos que participaram presencialmente. Além de contar com a presença de políticos e personalidades do agronegócio, o encontro teve debates, análises de cenários econômicos, políticos e palestras sobre meio ambiente e segurança alimentar. Vamos conferir alguns dos momentos importantes desse encontro. Nós temos que garantir a não dependência total dos fertilizantes. Os senhores sabem quanto esse item na panela de custos ficou caro esse ano. É aqui que nós vamos de fato ter um crescimento na área da produção. E o Brasil é o líder disso, gente. É o Brasil que desenvolveu tecnologia tropical sustentável, é o Brasil que tem produtor rural que sabe fazer isso, e é o Brasil que tem o que ensinar. Nós não temos uma visão, não é uma visão de encher o mundo de comida, é ensinar os outros a produzir e vender também tecnologia, know-how. O licenciamento ambiental, o setor já é extremamente regulado. Temos o Código Florestal, temos a Lei das Águas, temos a Lei dos Defensivos Agrícolas. Então o licenciamento para o produtor tem que ser simplificado. Ainda foram destaques do encontro o lançamento da Comissão Nacional das Mulheres do Agro e de uma plataforma de empregos. O Conexão Agro fica por aqui. Um abraço e a gente se vê. Tchau.